Sextou e ele chegou! Em homenagem a Lea Oliveira Hoje o decreto animal vem emplumado Afinal de contas eu não sou galo, mas hoje eu vou dar várias cantadas Então pode me chamar de papagaio de avó, porque hoje eu vou comer de tudo Afinal de contas hoje eu estou menos exigente do que um abutre E também vai rolar uma soltura de aves na natureza Você leva a pomba e eu vou cutucando Então vem com o bonde das aves barra dinossauros mais loucos do mundo Com a cacatua das palmeiras, o casuar, o pinguim, o lores bailarino, galo ronaldo, o meu peru Eu e ele! Asnimalha voador! Uuuuuuuuuuuu!